A CIDADE NO BRASIL 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 Neredeya You know you got deadlines . 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 bom trabalho não estou olhando você está fazendo o mesmo não não tem nada para o mesmo eu estou fazendo o mesmo você eu eu não sei eu não sei eu não sei Tchau, tchau, tchau!